O mercado de cloud no Brasil já está extremamente competitivo. O que você acredita que vai acirrar ainda mais essa disputa entre os players em 2024? Hoje em dia, toda empresa tem a estratégia de usar a multi-cloud, então extrair das nuvens públicas o que cada uma tem de melhor para oferecer. No caso da Royal Cloud, a gente é muito forte na parte de infraestrutura e também na parte de software sem nenhum lock-in de entrada e saída, ou seja, o open source, que a gente fala muito. Então, o que a gente está disposto a fazer é sempre continuar investindo nas empresas, de modo que elas tenham a Royal Cloud como mais um provedor de nuvem pública para apoiar a empresa na transformação digital. Esse ano houve muito esforço no varejo, no e-commerce. Para 2024, tem algum segmento que vocês estejam agora direcionando o olhar? Além do varejo, que a gente vai continuar sempre olhando também, a gente tem apostado muito nas fintechs também. E além do mercado público, com certeza que a Royal é muito próxima do mercado público-governo. Então, para 2024, a gente continuar crescendo, a gente deve lançar mais uma zona de disponibilidade, vai ser a terceira AZ no Brasil. E estamos contratando gente, tanto para entrar no time comercial, também comendo um time técnico. E para 2024, a expectativa é de quase que dobrar o crescimento da Royal Cloud no Brasil. Uma das coisas que mais movimenta hoje o mercado de Cloud é que as empresas estão fazendo contas. Usar Cloud ficou caro, para muitas. Como é que vocês tratam isso? A gente tem uma equipe, na Royal Cloud a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe de FineOps. O que significa isso? É um estudo financeiro de como é que a gente pode levar para o cliente o melhor custo-benefício de usar a nuvem. Porque a gente fala sempre, né? Cloud é uma tecnologia maravilhosa, mas tem que usar com moderação, né? Porque a conta, ela pode ser alta e é em dólar, né? Então, a Royal está sempre disposta a revisar o ambiente do cliente, sugerir refactoring, refaturação de infraestrutura, de modo que o uso fique mais performático com um custo acessível. Hoje os clientes querem ter várias opções. O multicloud é isso, é você poder estar em vários lugares. Mas tem uma questão de interoperabilidade. Como lidar com isso? É possível ter essa interoperabilidade? Eu ouso dizer que a Royal é a nuvem que menos tem lock-in, né? A gente sempre comenta muito o uso de softwares sem lock-in, de entrada e saída. Essa interoperabilidade, de fato, ela pode ser um problema, dependendo do software que o cliente usa. E a gente tem opções no nosso portfólio de serviços, que a gente consegue, se não ter a compatibilidade, sugerir uma migração para outro software que a gente oferece, que não tem custo de licenciamento. Então tem algumas alternativas, né? O caso do Gauss de Bi é esse. O Gauss de Bi é um banco de dados, open source, que vocês estão trazendo para cá. É para brigar com o Oracle, é para brigar com o IBM, é para brigar com esses bancos de dados proprietários? É, perfeitamente. O Gauss de Bi é o nosso banco de dados que a gente está lançando aqui nesse evento especificamente, né? Ele foi construído para armazenar e distribuir uma quantidade imensa de tera, petabytes de informação. E a gente está aí para disputar esse mercado de banco de dados, com certeza. A Royal é muito forte nessa área. Você imagina a China, um país de uma população gigantesca, você imagina quanto know-how a gente tem em poder armazenar e administrar quantidades de dados enormes, né? Obrigado.